Música Sem o teu carinho, eu já sei bem No qual era os rios que a dor bateu o coração sofreu Veja em teu sorriso, tudo que sonhei Nunca sempre minha vida, com você eu vou buscar Seu bem, gostas de mim Isso é que me faz, faz feliz tanto assim Todo amor do que eu tenho já te ter Nunca sempre minha vida, com você estará Música Música Eu sempre tenho, gostas de mim Isso é que me faz, faz feliz tanto assim Todo amor do que eu tenho já te ter E pra sempre minha vida, com você eu vou buscar Fica sempre minha vida, com você eu vou buscar Fica sempre minha vida, com você eu vou buscar Fica sempre minha vida, com você eu vou buscar